Música Cerca de 400 atletas participam da abertura dos Jogos Desportivos Militares Aqui no Ginásio Veracruz, a mais nova arena desportiva do exército Com capacidade para mil espectadores, o ginásio tem piso com certificação para competições internacionais Com a inauguração deste ginásio, que nós já começamos a utilizar a partir de hoje Nós temos uma das melhores praças esportivas do Brasil Essas atividades coincidem com a comemoração dos 100 anos da Comissão de Desportos do Exército Nesse evento a gente consegue dois marcos importantes O Jogo Esportivo do Exército e a inauguração dessa praça esportiva do Comando Militar do Planalto No esporte, nós temos a oportunidade de desenvolver o espírito de luta e o espírito de equipe Que são atributos extremamente necessários para o combate, razão de ser da existência de um exército O Exército Brasileiro é parceiro dos governos no incentivo ao esporte O esporte militar tem revelado grandes atletas ao longo de todos esses anos Em várias competições mundiais, mas também porque isso gera um legado imaterial também Em todos os jovens do país Eu acho que é uma grande parceria, né? O Exército sempre sendo um grande parceiro do esporte de Brasília e do Brasil Muito feliz que o espaço é maravilhoso Já estou aqui com os olhos brilhando, né? Porque eu estava conversando com o general e falei Leila, conte com a gente, o espaço não é só nosso, do Exército, é de Brasília Então, assim, a importância é toda A cerimônia de abertura foi uma festa que reuniu representantes dos oito comandos militares de área A comunidade local e foi prestigiada pelo alto comando do Exército Outras informações em nosso portal www.ob.meu.br Ou em nossas mídias sociais